recomeçar recomeçar é muito difícil porque você está começando de novo porque começar é o início de tudo mas recomeçar é você voltar ao início de tudo e voltar ao início significa que você deu um passo atrás que você está começando de novo e às vezes a gente precisa dar um passo atrás porque é muita das vezes a gente está correndo demais ea gente corre demais quem corre demais não chega então recomece recomece faça de novo e você vai ver que tudo vai ser melhor deus abençoe sua vida e aí ó E aí E aí E aí Obrigado.